E o governo federal segue prestando apoio ao estado do Acre no enfrentamento à Covid-19, combate à dengue e também para minimizar o impacto das enchentes. Mais 20 médicos serão contratados para atendimento na atenção primária em Rio Branco pelo programa Mais Médicos. E foram providenciados ainda o envio de 190 mil equipamentos de proteção individual.